Olá, aqui é a Ana Paula, nutricionista e coach em Florianópolis, e hoje eu quero falar sobre a relação entre candidíase e nutrição. A candidíase é provocada por um fungo chamado Candida albicans. Acomete principalmente mulheres e principalmente o trato vaginal. E existe uma relação bem forte entre candidíase de repetição e fatores da alimentação. Esse fungo, essa Candida albicans, se alimenta principalmente de açúcar. Então, mulheres que têm uma alimentação com excesso de açúcar e com excesso de carboidratos simples, alimentos de alto índice glicêmico, como pão, biscoito, arroz branco, macarrão, isso com frequência ao longo do dia, esse tipo de alimentação também favorece a candidíase de repetição. Então, essa é a primeira modificação alimentar para mulheres que desejam não ter mais a candidíase. Muito importante também tratar esse intestino. Então, além de cuidar com alimentos de alto índice glicêmico, vai ser super importante retirar alimentos alergênicos da alimentação. Muitas vezes o leite, por exemplo, é um forte candidato ao alimento a ser testado, a sua exclusão nessa dieta. E falando em tratar o intestino, vai ser muito importante consumir prebióticos, alimentos fontes de fibra que auxiliem no funcionamento do intestino, e também fazer uso de probióticos, aquelas bactérias benéficas, muitas vezes na forma de um suplemento mesmo. Além disso, ingerir alimentos com função antioxidante, como por exemplo o cranberry, também é uma estratégia bem interessante e pode te ajudar. Espero ter ajudado. Marca aqui embaixo alguém que você conhece que sofre com a candidíase, pois ela pode se beneficiar dessas dicas. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo!